Aqui é o Brasil que dá certo. Respeito todas as posições políticas e ideológicas colocadas naquele Congresso Nacional. Mas não vou aceitar o desesputo ao lado do Brasil. Não pode ser colocado um homem que acorda cedo e dorme tarde, em uma mulher que acorda cedo e dorme tarde, em uma família que, por muitas vezes, Arnaldo, família que pega no sustento, pega na rotina do campo, ser marginalizado na boca de alguns poucos ali no Congresso Nacional. O arco brasileiro vem dando certo. E se de caso eu aprendi que em time que dá certo não se mexe, horas, vamos fazer o arco cada vez mais forte. Porque o homem do campo não é do campo. Vem comentado com os recursos constitucionais garantidos de orçamento pelo Congresso Nacional e viabilizados pelos bancos oficiais, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia. Se cada vez mais, Arnaldo, pudermos colocar o plano safra de pé, o viado na porta do fazendeiro, o Brasil vai se manter de pé e continuará a ser, em fato, o celeiro do mundo. Dessa forma, parabéns a cada um produtor rural que se encontra, que vem visitar os agrotinhos. Parabéns a cada um expositor que traz as suas tecnologias a serem apresentadas a esse mesmo homem do campo. Parabéns a todas as instituições. Sebrae, faeça, a pessoa do meu companheiro Paulo Carneiro, que ajuda desde as nossas feiras agropecuárias, cavalgadas, rodeios. O presidente Arthur, o senhor foi um parceiraço quando ainda em 2016 aprovamos a PEC da vaquejada. Constitucionalizando com a PEC 304, a prática dos rodeios, corrida de cavalo, vaquejado, você é um vaqueiro, falou da região do Urubi. Não deixemos o Supremo Tribunal Federal novamente nos nacionalizar. Hoje tem uma discussão colocada pelo partido do PCdoB, do Congresso Nacional, que quer novamente que constitucionalizar, Eduardo Mendes, a prática não é de um esporte, mas é da cultura do povo sertaneiro. Os nossos rodeios, as nossas cavalgadas, as nossas vaquejadas, as pedras de boi, as corridas de tambor, é o lazer do homem do campo, que por raríssimas as vezes, deixe os seus lábios do sertão para ter um dia de alegria, uma tarde de alegria colocada nesse serpente. Então, eu solicito, presidente Arthur Lira, a última vez, mais de uma vez, colocada no Congresso Nacional para pedir respeitosamente ao Supremo Tribunal Federal. Respeite o homem do campo, as nossas culturas e os nossos lazeres. Dessa forma, vamos encerrar, porque aí teremos a ligada no auditório participar de um evento do Partido Provencista, a ordem de forma respeitosa de nós partidos. Vou viver harmoniosamente dentro de todos os nossos pais, que fizeram parte de um projeto bem sucedido em 2022, do nosso governo do Estado de André Barbosa, mas faremos ali a filiação de alguns prefeitos e vice-prefeitos com a presença do governo do Estado do Catins e uma ficha sendo abonada por uma caneta que a tinta dela é boa, do presidente daquilo deputado da luta por ele. Arthur, seja bem-vindo. Eu me admirava de quanto vaqueiro buruquim do Partido do Vale. Não sabia nem quem era que seria deputado, mas já havia lá o vaqueiro valento, derrubador de boi bravo e boi pesado. E hoje eu vejo esse mesmo vaqueiro valente derrubando as pautas que não são benéficas ao Brasil e colocando em pé todas as pautas. Falamos aqui do marco legal, do marco temporal, da criminalização e invasão de terra. Não podemos, até, romantizar que onde a decompressão de pautas é extinta, a reforma agrária não é invasão de terra. Dessa maneira, Arthur, o Congresso Nacional contra o Alteiro, com a bancada do Estado do Catins, com a bancada do Estado brasileiro para repetir mais uma vez aqui e encerrar. Água brasileira merece que nós respeito, carinho, admiração e os alimentos colocados, prefeito Levi, às mesas de todos nós brasileiros, porque não é na grúndula do mercado que lá se brota uma moita de alface, um sapo de tomate. É no campo, na casa, nos lares, do homem da mulher do campo. Viva o agrotins, viva o pagatins, viva o governo do Estado, viva a participação e viva a comida!